Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet. Autoriza o árbitro, mexe na bola, Paulo Roberto Falcão, qual é a tua expectativa? Dá pra segurar muito a bola num jogo como esse não Galvão, tem que colocar de primeira, sair, um, dois toques na bola, porque a marcação chega, se ficar com a bola no pé, tem pressão e a tendência é o atleta perder a bola. Tem a chance, abre o espaço, bate pro gol. Tava dando bronca, não dizendo que você tem que aparecer, você tem que fechar, você tem que encostar perto de mim pra poder jogar. Partiu, carregou, marcação dura em cima dele. A bola chega bem, coloca a bola com paciência. Ameaça o cruzamento. Aí ele aí com a bola. 14 minutos. Com calma, bota a bola no chão, vai se impondo, vai ditando o ritmo do jogo, tem que ter calma, paciência, tem muito mais técnica. Eu tô dizendo, esse é o ano do futebol brasileiro. Vou começar a falar hoje. Isso é uma posição minha, ninguém tem nada com isso. Deixaram ele muito livre, ele sabe o que faz com a bola. E o toque de cabeça. Já abriu na ponta. Faz o toque de lado. Aí, 30 minutos. O jogo é bom, o jogo é duro. Domina na perna esquerda com muita categoria. Carrega, apoia. Faz o toque. Faz o toque mais atrás. Aí a tentativa de toque de bola. Toca pra frente. O tempo vai passando, vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Casa grande. O jogo deu a impressão que dá pra rasgar, pra definir. Você mesmo disse que nos outros jogos fez gol no início. Agora, apesar da aposta de bola ser muito maior, o jogo é difícil, né? O jogo é difícil. A aposta de bola é lateral, né? Então, joga muito bola pros lados. Por isso que tem a aposta de bola. Também não correu risco algum, como também não criou. Abriu na ponta. E olha só, a torcida fica sem camisa, amigo. E tá frio. Tá meio que tão acostumado com o frio lá, né? É o dom de cada um, né? Se o cara gosta de sofrer com o frio, tá menos de 15 de óleo se ele quiser ficar sem camisa. Final do primeiro tempo. Aí a imagem geral do estádio da nova arena. Voltamos já ao vivo. Quem sabe ter mais comemoração daqui a pouco no show. Autoriza o árbitro. Mexendo a bola. 45 minutos. Primeiros movimentos no segundo tempo. Abriu na ponta. Toca pra frente. Tira de lá. A bola chega bem. Tira de lá. Toca pra frente. Ligue falta. Falta de... Pode ser um bom momento. Tira de lá. Sai tocando de lado. E o toque de cabeça. E agora sim nós vamos à operação. Vem tocando bola. Vem chegando. Sai tocando de lado. Sempre atacando por ali. Chegamos aos 30 minutos. Neste segundo tempo. O lateral, neste momento, aqui no campo, o Galvão faz 30 graus e absolutamente não vinta. Brisa, zero. Olha o menino dá alegria nas pernas aí. Vai entrar. Estava doido pra ver ele em campo. Eu também. Você também, Casagro? Eu também. O jogador foi o máximo. Garoto, que é um talento enorme. São sete jogadores na marcação. Tira de lá. Aí o toque feito pra frente. O jogo, quando é bom, o tempo passa rápido. Estou empatando um ponto pra cada um apenas. Prepare o seu coração. Vamos pros pênaltis. Vamos lá ao campo. Glauco Pazza, Mauro Naves. Venha. Fala. Pros pênaltis. Vamos lá ao campo. Glauco Pazza, Mauro Naves. Venha. Fala, Mauro. Praticamente o todo, o tempo todo, os dois técnicos estão assistindo ao jogo da beira do campo. Mauro Naves e Tiro Marques vão trazer todas as informações. É o ofício dele, né? Fazer gol, gente. Quem sabe não é agora. O cara bate bem na bola, rapaz. Bateu muito bem o pênalti. É o ofício dele, né? Fazer gol, gente. Tô dizendo, Arnaldo. No primeiro minuto de jogo ele disse, eu não quero isso. Agora ele voltou a dizer. E em seguida marcou o pênalti. Bateu muito bem o pênalti. Botou lá no campo. E o torcedor vai à loucura. O cara bate bem na bola, rapaz. Quem é agora, rapaz? Quem vai pra cobrança? Quem é que tá ali? Gol! Gol! Bonito! O cara bate bem na bola, rapaz. Não é fácil bater. Hoje tem central da Copa. Caiu lá, Fala Láxia Escobar. O Caio, convidados. Escute só. E aí, Fala Láxia Escobar. Obrigado.